Fala galera, quem fala é o Gustavo Feroz, trazendo mais um vídeo Então galera, no vídeo de hoje eu vou tá falando tudo sobre a Liga Estelar Que lançou no Brawl Stars, então deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho para receber todas as notificações e bora pro vídeo O vídeo tá muito legal, era pra ter saído ontem, mas tudo bem galera Tem alguns que ainda não devem saber muito sobre a Liga E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a Liga Teve uma coisa que foi uma correção de erros na Liga Estelar E eu já vou falando que quando a gente clicava pra escolher o nosso acessório Ou nosso poder de estrela, o jogo meio que parava, a gente saia Isso deve ter sido resolvido, esse bug Então, eu vou terminar essa rodada aqui da Liga E depois eu vou falar sobre a Liga O que é sobre a Liga, as coisas sobre a Liga Então se você não sabe, se você não sabe muito sobre a Liga Vou falar da Liga nesse vídeo, vou falar tudo mesmo sobre a Liga Então bora Primeira coisa, eu já vou explicando pra vocês aí Depois que a gente terminar essa partida aqui Eu mostro pra vocês Então, a primeira coisa que vocês tem que saber é As recompensas lá da Liga Estelar Então, as recompensas são Jogue 25 partidas E a gente vai ganhar uma fotinho de perfil E a gente tem que chegar na nível ouro também Tem essa missão Então, tem uma outra missão de ganhe 50 partidas Para liberar a PN, a skin da PN Mas na verdade, galera, a gente não vai liberar Depois de jogar 50 partidas A gente vai ter lá a opção de comprar Mas a gente só vai ter a opção de comprar Não vai achando que a gente vai ganhar Se a gente jogar 50 partidas A gente vai ter a opção de comprar Então fica calmo se você não tiver O que pede lá o preço da skin Porque se você ainda tiver que juntar pra cuter Fica tranquilo porque é o seguinte Não vai sumir da sua loja Nem que acabe a temporada Não vai sumir da sua loja Vai ficar ali até você comprar Se você comprar e se você não comprar Vai ficar ali pra sempre Então é isso Vai ficar lá até você comprar Quando você tiver dinheiro no jogo pra comprar Você compra Se você achar feio, não compra Aí vai ficar lá pra sempre na sua tela Uma coisa que você acha feio Legal, né, galera? Um castiguinho pra quem acha A skin feia Vai ficar lá na loja A skin parada Aí vai ter que comprar Só pra não ficar lá na loja parada A skin que você acha feia Então Eu sinceramente achei que a skin tá muito top Com muitos efeitos, né? E finalmente acabou essa partida Então a gente vai poder Eu vou poder falar pra vocês Sobre a liga, galera Então a liga é o seguinte A liga tem o solo E o duplo Então tem aqui a classificação E tem o solo e o duplo E não vai achando que o solo, galera É pra combate Não Você vai jogar com aleatórios E o duplo E a equipe São de equipes formadas Então é isso Por exemplo, ó Botar a equipe Não dá pra jogar Só eu Não dá pra jogar Mas o solo dá Porque só tem eu aqui Então bem legal isso E Uma coisa que eu tava achando é Por exemplo Eu chegava na liga ferro Já dá pra resgatar 2.500 Pontos estelares Mas não A gente vai receber isso No final da temporada Isso e o resto aqui atrás Então é isso Eu não tava sabendo disso Então, ó Vai rolar aqui O mapa Ó Mortuário Não Mortuário GG Mortuário GG, galera Esse é o nome do mapa Mortuário GG Então é esse o mapa E a gente tem que A pessoa que tem a coroa Vai ser a pessoa que é a líder O líder aqui Que vai proibir o brawler Então é isso E além disso A gente tem muitos espaços aqui Na liga Ó E como eu falei pra vocês Teve uma correção aqui, né Porque tava saindo o jogo É, tava até num bug Aí tem um cara e coroa aqui E a gente escolhe o nosso brawler A gente escolhe o nosso brawler Dá pra ver o mapa A gente escolhe o nosso brawler E como eu falei pra vocês A pessoa que tá com a coroa Pode proibir algum brawler E aí a gente não vai poder usar o brawler Então a gente vai poder depois escolher Os nossos poderes de estrelas Os nossos acessórios E então dá pra fazer Umas estratégias muito legais, né Dá pra fazer um monte de coisa legal Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Então a gente vai jogar aqui com vocês Eu vou jogar aqui com vocês Então eu peço Se você não é inscrito Se inscreva no canal Porque os vídeos que eu trago aqui no canal São muito legais É, muito bom, galera Então já vai deixando o like Se você não deixou E se puder, comente Que eu vou ler o seu comentário Dá um coraçãozinho Um coraçãozinho no seu comentário Então bora lá Agora a gente vai ver o bug Que eu falei pra vocês Não, na verdade eu não vou clicar aqui Pra trocar o acessório do Tiki, não Tá bom assim Então o novo acessório do Tiki Que foi reorcado Tá muito forte esse novo rework do Tiki O rework tá muito bom E as bombinhas agora, por exemplo Se ele atira de perto Elas ficam meio juntinhas as bombinhas Se ele atira de longe As bombinhas ficam Ficam mais separadas E eu não sei se são buff Ou é um nerf no Tiki Eu não sei Pra mim é um nerf E ao mesmo tempo é um nerf E ao mesmo tempo é um buff Porque se a gente quiser atirar de longe Isso é um nerf Se a gente quiser atirar de perto Isso é um buff Então É um buff nerf É um dos dois É os dois Então bora lá Então A gente vai jogar uma partida aqui, galera Então A gente tem que ganhar duas partidas Por exemplo Eu ganho uma partida Mas o time inimigo ganha duas Eu não vou ganhar nada Porque eu tinha que ganhar duas partidas Não uma E o time inimigo ganhou duas Então a gente perdeu Então É isso Então a gente tá jogando aqui Com o Tiki Um brawler aqui Do Brawl Stars Muito apelão Tá bem apelativo O Tiki Eu acho que o Tiki tá pelão, galera O Tiki tem que ser nerfado O Tiki tá muito forte Então bora Ó, bora matar essa Piper Matei a Piper Agora eu tenho que matar essa Bia Bora matar essa Bia, galera Ó, matei a Bia Muito top, galera Matei a Bia Esse acessório tá pelão Tô falando pra vocês, galera Esse acessório tá pelão Então se você tem caixa aí pra abrir Não tem o acessório do Tiki Caça o acessório do Tiki, galera Porque o acessório do Tiki tá bem apelão Então, ó Essa Bia quase acertou o ataque dela em mim Então, galera Vou deixar uma polêmica aí nos comentários Pra vocês, galera Vocês gostaram do acessório da Bia? O acessório não O rework do poder de estrela da Bia? Escreve nos comentários Se gostou ou não gostou Do rework do poder de estrela Do Mel Miraculoso Agora o Mel Miraculoso Não está mais no jogo Vocês também gostaram do rework Do acessório do Tiki? Eu amei o rework Pra falar a verdade Eu nem usava o acessório O primeiro do Tiki Porque o segundo Era muito melhor do que o primeiro Mas agora Tá bem equilibrado os dois, galera Então bora lá Fica com a música de fundo, galera Bora lá, galera Agora a gente tem que ganhar aqui Vou usar o acessório Música de fundo top, galera Sei Só os mitos sabem que música é essa Música do Brawl Só quem joga Brawl Star Que sabe essa música, né, galera Porque imagina A pessoa que não joga Brawl Star Não sabe essa música É, não sei, na verdade, né, galera Porque às vezes a pessoa não joga Brawl Star Mas já ouviu falar É Então os emojis do Tiki também foram animados Os emojis do Daryl Os emojis da Nani Eu acho que o da Nani também foi animado Não foi? É Eu tô falando aqui aleatoriamente Porque eu não me lembro É, inclusive eu tô perguntando nos comentários Se vocês querem que eu faça um vídeo Falando sobre as mudanças que tiveram nessa atualização Por exemplo É, teve uma coisa que foi na Bia A Bia ficou com o roxo mais clarinho É, são coisas estéticas, galera São coisas estéticas Não vão mudar na sua gameplay Mas são mais bonitas É, bonito Então é isso que eu tô querendo dizer, galera Então Bora lá Uma coisa que eu tava achando, galera É que, por exemplo É, a Liga É, por exemplo A gente vai pra Liga Ferro A gente tá lá Na Liga Ferro Aí a gente pode pegar a recompensa da Liga Ferro Mas na verdade não, galera A gente não vai pegar a recompensa da Liga Ferro A gente vai É, pegar a recompensa da Liga Ferro É É isso aí A gente vai pegar a recompensa da Liga Ferro Mas não vai pegar Depois que você atingir a Liga Ferro Você vai pegar Os seus prêmios Depois De você Depois da temporada acabar Então Você vai pegar os prêmios Que você tem Que você vai ganhar Depois da temporada acabar Então É isso Deu um empate aqui Mas eles estavam com a Estrela Azul Que azar, galera Que azar Então Bora lá, galera Então Eu peço Se você não é inscrito no canal Se inscreva Porque eu trago um monte de vídeo Muito legal Aqui no Youtube Pra vocês Então O meu objetivo aqui É Dar diversão pra vocês Que vocês se divirtam E Notícias aqui Sobre o Um jogo preferido De um monte de gente Que é Brawl Stars, galera Um jogo muito legal Então Um monte de gente Gosta de Brawl Stars E quer saber Coisas sobre Brawl Stars Gosta de assistir Vídeos sobre Brawl Stars O meu canal É perfeito Pros fãs De Brawl Stars Porque aqui Sai vídeo Quase todo dia De Brawl Stars No canal Galera Mas provavelmente Galera Esse vídeo aqui Olha É A Liga lançou ontem No momento que eu estou gravando Esse vídeo A Liga lançou ontem Mas provavelmente Eu só vou postar Esse vídeo É Amanhã Porque eu tenho que editar Né galera É Eu tenho que editar O vídeo Pra vocês Então dá um pouquinho De trabalho Então eu peço É Se inscreva no canal Porque Minha edição Também é bem complicada Agora que eu estou fazendo Uma borda Inclusive No vídeo Que eu trouxe Aqui sobre o Stu Eu fiz uma borda Então escreve nos comentários Se vocês gostaram Dessa borda Que eu trouxe Aqui no canal Eu gostei Galera Então escreve aí Se vocês querem Umas mudanças Na borda Eu acho que ela Tá bem legal Mas eu Sempre que eu Postar um vídeo Eu vou mudar A borda Né Não vai ser Uma borda repetida Então podem Ficar tranquilos Essa borda Vai ser variada Então Bora lá Ó A gente vai ganhar Essa partida Provavelmente Ou será que A gente vai perder É A gente pode perder Aqui Porque o meu time Não fez uma coisa Tão legal Aqui né É O meu time Nubou aqui O meu time Fez nubada aqui Mas não tem problema não Pensei que a gente ia ir Pra Liga Ferro Nesse vídeo Mas pelo visto Não É É ó Hum Quase matei Esse L Primo Então galera Eu vou terminando o vídeo Por aqui Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber todas as notificações E valeu Tchau galera Tchau 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 Tchau